Sei que quando eu imploro Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo O calor do teu corpo, noite de desejo Que a gente passou, que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao seu lado Ser amantes, amigos, eternos, namorados Basta você Basta você pedir Que eu fico aqui Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby don't cry Don't cry, baby don't cry Não chore mais, meu bem 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 Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa Que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo Que me faz lembrar você Você, gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda esperança De ter de volta o seu amor Eu contigo Eu contigo Eu contigo Te amando Demais Te amar não é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Te amar não é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi indútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu calor Só você, amor, me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, I love you baby E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer, eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Chamada é tão bom, tão bom, tão bom Chamada é tão bom, tão bom, tão bom Chamada é tão bom Não me canso de falar que te amo Nem que ninguém vai tirar você Não me canso de mim Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca em nada mudar De nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar Em te perder Em te perder Em te perder Sou feliz Sou feliz Sou feliz E nada mais Me interessa Não vou ser triste nem chorar Por mais ninguém E esqueço tudo até de mim Quando estou perto de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Em te perder Em te perder Basta apenas um sorriso Basta apenas um sorriso Um sorriso Um sorriso e um perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual ao seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As bocas que beijei eram geladas Esse sabor Os corpos que abracei Brincavam de fazer amor Nas camas que deitei Eu só amarrou pelo sol Meu mundo sem o seu É feito terra sem o sol Eu só amarrou pelo sol Eu só amarrou pelo sol Chuva cai lá fora E molha meu rosto A saudade dela me faz chorar Só tristeza, mágoa e cruel desgosto Sem saber se um dia ela vai voltar Quando a noite cai Eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembranças suas Foi, 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 foi O ar que eu respiro ainda tem Seu cheiro Foi, foi, foi Uma água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi, 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 foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade Quando a noite cai Eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Seu cheiro Mas tudo que vejo é lembranças suas O ar que eu respiro ainda tem Seu cheiro Foi, 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 foi Foi, foi, foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi, 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 foi Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade Foi, foi, foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade É o ciúme que faz tudo acontecer Me faz brigar com você E querer ir embora Me faz pensar Que não dá mais pra mim Contindo o mar assim Vou embora Mas aos poucos eu vou percebendo Que distante dela não dá pra viver Se tem alguém que eu mais amo Eu te juro não me engano Esse alguém é você A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama Que é a minha mulher É o ciúme que faz tudo acontecer Me faz brigar com você E querer ir embora E querer ir embora Me faz pensar Que não dá mais pra mim Continuar assim Vou embora Mas aos poucos eu vou percebendo Que distante dela não dá pra viver Se tem alguém que eu mais amo Eu te juro não me engano Esse alguém é você A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me abraça E me leva pra cama E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha mulher A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora Quero ir embora Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha mulher Linda Linda Com jeito de menina Seu amor é minha sina Tudo em você me atras Linda Com jeito de menina Sua boca me fascina Quero namorar você Eu quero o teu amor Sentir o teu valor Em cada amanhecer Beijar a tua boca Te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz És tudo o que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo Tu vai me fazer te esquecer Porque o nosso amor Está escrito nas estrelas Linda Com jeito de menina Com jeito de menina Teu amor é minha sina Tudo em você me atras Ai, 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 linda Com jeito de menina Sua boca me fascina Quero namorar você Eu quero o teu amor Eu quero o teu amor Sentir o teu valor Em cada amanhecer Beijar a tua boca Te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz És tudo o que eu quero É ficar com você É ficar com você Pois ninguém nesse mundo Vai me fazer te esquecer Eu quero o teu amor Sentir o teu calor Em cada amanhecer Beijar a tua boca Te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz És tudo o que eu quero É ficar com você Os ninguém nesse mundo Vai me fazer te esquecer Porque o nosso amor Está escrito nas estrelas A gente se beija e se abraça A gente se amassa A gente faz tudo Pra viver assim A gente se olha Se ama demais Perdidos no tempo Nós somos iguais A gente é assim Ah, se a noite é de frio Você me dá calor Se o dia é vazio Você enche de amor Poxa, como a gente se ama Ah, se a lua ilumina A escuridão da rua Você me enlouquece Quando ficar no ar Oxa Oxa, como a gente se ama 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 Poxa, como a gente se ama A gente se beija e se abraça, a gente se amassa A gente faz de tudo pra viver assim A gente se olha, se ama demais, perdidos no tempo nós somos iguais A gente é assim Ah, se a noite é de frio você me dá calor Se o dia é vazio você enche de amor Poxa, como a gente se ama Ah, se a lua ilumina a escuridão da rua Você me enlouquece quando ficar no ar A gente se ama A gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama Música Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar o jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde, amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver Que sentimentos não é coisa a esse momento Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer te deu valor Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Música Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar o jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde, amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver Que sentimentos não é coisa a esse momento Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer te deu valor Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Por isso pense bem Antes de ir agir errado Antes de ir agir errado Antes de ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Seu coração Madrugada fria Não fuja da felicidade E eu aqui na rua Afogando as mágoas Olha os rastros praguas De saudade sua Marcando o tempo Ando de bobeira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar Feio de perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco Meu corpo não suporta Outras noites sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão Do rumo Mas demais chão duro na queda Mas no fundo do meu peito Uma saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Madrugada fria E eu aqui na rua Afogando as págoas Olha só que paixão bandida Olha só que paixão bandida Outras noites sem teus beijos Teus beijos Teu calor Brigo com a solidão E eu aqui na rua E eu aqui na rua Olha só que droga, lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mãe, mais uma vez eu me pedi os seus conselhos Eu que tentei ser teu retrato, seu espelho Mas não dei conta, estou num beco sem saída Mãe, tem muita lama no caminho que trafego Tento afirmar meus pés no chão, mas escorrego Me dê a mão mais uma vez na minha vida Mãe, por muitas vezes não ouvir os seus conselhos E é por isso que eu lhe peço de joelhos Me ajude mãe, eu sou morrendo de paixão Mãe, quem tanto amo me deixou e foi embora Fiquei sozinho, o que é que faço agora? Sinto pedaços do meu pobre coração Mãe, você dizia para mim ter muita calma Eu não devia assim de copiar o mar Me entregar com todo, tudo o meu desejo Mãe, estou doente, estou dormindo muito pouco Meu pensamento martiriza o sufoco Só vejo ela em todas as mulheres que eu vejo Mãe, mais uma vez eu me pedi os seus conselhos Eu que tentei ser teu retrato, seu espelho Mas não dê conta, estou num beco sem saída Mãe, tem muita lama no caminho que trafego Tento firmar meus pés no chão, mas escorrego Me dê a mão mais uma vez na minha vida Mãe, por muitas vezes não ouvir os seus conselhos E é por isso que eu lhe peço de joelhos Me ajude, mãe, eu estou morrendo de paixão Mãe, quem tanto amo me deixou e foi embora Fiquei sozinho, o que é que faço agora? Sinto pedaços do meu pobre coração Mãe, você dizia para mim ter muita calma Eu não devia assim de confiar Amar e entregar com tudo, todo o meu desejo Mãe, estou doente, estou dormindo muito pouco Meu pensamento martiriza o sufoco Só vejo ela em todas as mulheres que eu vejo Mãe, você dizia para mim ter muita calma Eu não devia assim de confiar Amar e entregar com tudo, todo o meu desejo Mãe, estou doente, estou dormindo muito pouco Meu pensamento martiriza o sufoco Só vejo ela em todas as mulheres que eu vejo Você já viveu comigo, encheu de amor Meu coração, meu coração Perfumou a nossa cama, deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto uma foto sua de confinteiro Que hoje é minha vida, é meu pedaço de desespero Que hoje é minha vida, é meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava Que porro vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer Vendeiro desse mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebi e choro Pensando nela Você já bebi tanto que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando com esta vida de um pobre louco Põe a foto sobre a mesa, bebendo todas Eu acho pouco Põe a foto sobre a mesa, bebendo todas Eu acho pouco Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava Que porro vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer Vendeiro desse mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebi e choro Pensando nela Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava Que porro vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer Vendeiro desse mais uma Vendeiro desse mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebi e choro Pensando nela Eu tenho dois amores E nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Uma loira me oferece tanto amor, tanta ternura O pior é que eu quero O pior é que eu quero Com paixão e com loucura Uma loira e uma morena Que me faz enlouquecer Muito embora tão pequena Me enche de prazer Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Meu coração continua Sem saber o que fazer Se é melhor amar as duas Sem a outra perceber Que esse canto não se acaba Já pensei mais de uma vez Pois enquanto elas não sabem Somos felizes os três Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Ahi Não Wais Eu tenho dois amores E agora wrecka O vil Todo X Mó Lá V É E Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu tenho dois amores que nada são iguais Eu tenho dois amores que nada são iguais Batendo a porta do meu quarto ela me disse adeus Tentei te perguntar porque ela não respondeu Tranquei a porta do meu quarto e eu fiquei sozinho Chorei, pensei, porque ela não quis... Até a próxima blindidade de seed Fazendo 2 Um descanso No elbow Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí